Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esta aula de filosofia. Sou o professor Isaías Maia, auxiliado agora pela Monique nesse encontro, e hoje nós vamos tratar mais uma vez da questão ética, e hoje nós vamos tratar do ressentimento. Na aula passada, a gente já trabalhou o imperativo categórico de Immanuel Kant e a ética do dever pelo dever. Fazer as coisas não pelo temor de castigo, mas por dever de consciência. E hoje nós vamos tratar do ressentimento. Então, para começar, a gente traz aqui um filósofo da Idade Moderna. Ele vai dizer que o homem é lobo do homem, em um estado de guerra de todos contra todos, e nesse estado de guerra poderá sobrar apenas o mais forte. Então, Thomas Hobbes é esse filósofo. Então, para Hobbes, o medo recíproco e a detonação de um estado de guerra incontrolável forçaram a expressão condensada de todo ressentimento. Um sintoma da época de Hobbes. Então, o homem é mau por natureza, o estado de direito deve ser um leviatã que se impõe a cada indivíduo. Então, de onde é que surge o ressentimento? Ele vai dizer que o homem não é bom por natureza e que o homem é lobo do homem, porque na busca dos seus interesses ele vai abrir uma guerra onde todos vão lutar contra todos e onde pode sobrar apenas o mais forte. Agora, esse estado de natureza deve ser mantido? Segundo esse estado de natureza, além de ser o homem lobo do próprio homem, existe um estado de caos e barbárie onde ninguém pode se entender. Agora, essa guerra é uma guerra prática? Não, é uma guerra velada. Muita gente já estudou histórias e lembra da Guerra Fria. A Guerra Fria não era um enfrentamento direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. O estado de guerra de Hobbes é um pé de guerra também. Alguma coisa que não é sempre um enfrentamento direto, mas aquela iminência de qualquer hora todos estarem se enfrentando. Então, ele vai dizer que esse estado de natureza precisa ser superado pelo estado de direito, pelo estado civil, para evitar o caos e a barbárie. Sem lei e sem rei, prevalece a lei do mais forte. Então, o que precisa ser feito? Precisa que, com o consentimento dos cidadãos, seja criado o estado de direito. Então, a gente elege alguém para governar e a esse alguém todos têm que estar submetidos. Por isso é que ele vai chamar o estado de Leviatã. O Leviatã era uma espécie de monstro do mar, lá na Bíblia, na mitologia hebraica, que governa o mar. E o Leviatã de Hobbes é aquele governo que vai submeter toda a sociedade. Então, aqui, os direitos coletivos têm que prevalecer sobre os direitos individuais. É lógico que, na história, isso vai ser contestado por Montesquieu, porque ele vai dizer que, não necessariamente, a gente precisa contrapor os nossos interesses aos dos outros, e vice-versa. Bom, então, temos, então, a psicologia e a psicanálise. Então, aí nós temos a figura do Freud, então ele vai dizer o seguinte, quando não somos capazes de entender alguma coisa, procuramos desvalorizá-las com críticas, um meio ideal de facilitar a nossa tarefa. Então, na psicanálise, o ressentimento pode ser acionado por um ato de vontade ligado ao domínio do eu, ou do ego, né? O ressentimento traduz a falta de... como um prejuízo, cuja responsabilidade é sempre do outro, num caminho. Então, o ressentimento no compulsivo, no espontâneo e até naquilo que é inominável. Então, o ressentimento, ele é, pura e simplesmente, uma causa das nossas limitações. E, ao invés de superar essas nossas limitações, a gente tenta desqualificar aquilo que a gente não conhece. É claro que nem sempre isso ocorre. Às vezes, existe um esforço muito grande para a gente entender aquilo que, a princípio, não é compreensível. Bom, então, Satre, ou Jean Paul Satre, que viveu no século XX, criou uma filosofia profundamente existencialista que priorizava a existência material, concreta, e qualquer essência possível. Então, o que é viver? Viver é isto. É ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. O ser humano não possui uma essência que o defina de imediato, mas ele é definido de acordo com o modo como ele vive e como ele convive com as pessoas. Porque, nesse aspecto, ele vai contrariar um pouco o Sócrates, por exemplo, que o Sócrates dizia que o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. Ele contesta o Platão. Platão dizia que o homem é um ser racional composto de corpo e alma. Ele contesta Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que o homem é um ser racional composto de corpo e alma, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, tirando da Bíblia essa história da criação, onde Deus criou todas as coisas e criou também o homem. Então, o Sátria vai dizer justamente o contrário de tudo isso. Ele vai dizer, não, o homem não nasceu pronto e acabado. O homem vai se fazendo à medida que ele vai construindo a sua história individualmente e em conjunto com todos os outros que fazem parte do seu grupo social. Então, o ser humano constrói-se individualmente a cada dia e nunca estará pronto e definido, pois aquele processo de construção somente cessa com a morte. Então, até a morte, nós estamos aprendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa e, principalmente, deixando a nossa marca no mundo. Todo ser humano também se torna responsável pelo modo como ele vive e pela marca que ele deixa no mundo. Então, o homem é condenado à liberdade. Condenado por quê? Eu não nasci porque quis. Eu não nasci no estado do Acre porque quis. Mas, uma vez nascido, aonde eu não escolhi. E, sem ter escolhido nascer, eu sou condenado à liberdade e eu só não sou livre para abrir mão da própria liberdade. É por ela que eu vou construir a minha essência e é por ela que eu vou me relacionar com as outras pessoas. Bom, então, Nietzsche também vai tratar da questão do ressentimento. Nietzsche também vai tratar da questão do ressentimento. E, para Friedrich Nietzsche, o ressentimento não é apenas um sentimento individual, mas sim um fenômeno fisio-psicológico, ou seja, coletivo, no qual os indivíduos capazes de lidar com a própria... Incapazes, na verdade, de lidar com a própria fraqueza inventam um mundo ideal para negar o real. Então, como eu já devo ter falado anteriormente, o deus das religiões é uma criação do homem. O cosmo inventado pelo Aristóteles não passa de uma mera invenção. O mundo das ideias criado pelo Platão não passa de uma mera invenção. O homem, na sua limitação, ele inventa o ilimitado. Então, no niilismo ativo, ao qual o próprio Nietzsche se identifica, além da destruição da moral de rebanho, há a transvaloração dos valores, e aqui dos valores morais, que faz surgir o super-homem, que tem a vida dedicada ao eterno retorno. Ou seja, o que isso significa para nós? Então, significa que nós devemos abandonar essas leis, principalmente fundamentadas na razão, e a gente deve procurar superá-las. A gente deve procurar superar essas leis, o que ele vai chamar de super-homem. O super-homem, ele evita a moral de escravo, ele evita a moral cristã, ele evita a moral de qualquer religião, e ele vive de forma autônoma. Viver de forma autônoma não significa viver de qualquer jeito valendo tudo. Até porque o niilismo, para o Nietzsche, tem algum aspecto um pouco diferente daquilo que a gente tem por niilismo. Porque ele acha, por exemplo, que quando alguém entra dentro de um avião e manda que esse avião seja jogado em cima das torres gêmeas, sabendo que ele vai morrer também, ele é, de certa forma, um niilista, porque ele está apostando numa vida futura, querendo ganhar um prêmio de Deus, no caso aí de Allah, porque os terroristas eram muçulmanos. Mas, de qualquer modo, sem saber se verdadeiramente esse prêmio vai chegar, se ele vai receber a recompensa, e sem saber se tem uma vida após a morte. Então, ele é, de certa forma, um niilista. Agora, outra coisa também que é importante é que a cama está armada para o nascimento do ressentimento. Como diz Nietzsche, o ressentimento a ninguém é mais prejudicial do que ao próprio ressentido. Então, ele vai tratar desse, dizer essa frase lá numa obra dele, o livro Esche Omo. Em sua incapacidade de agir, o tipo escravo tende a se tornar cada vez mais doente e incapaz, cada vez mais extenuado e incapacitado. O ser humano só tem dois caminhos, ou o super-homem ou o rebanho. Então, desse modo, ele vai desqualificar, de certo modo, essa moral tradicional que começa desde o Sócrates e vai chegar até o cristianismo e vai estar presente, principalmente no mundo ocidental. Muito bem. Então, segundo esse pensamento de Nietzsche, nós devemos procurar uma autonomia. Uma autonomia que pode ser fundamentada na razão, mas que pode ser também fundamentada nos sentidos. Porque o homem, ele não é só a razão, o homem, ele não é só os sentidos, o homem, ele é também as emoções. Então, muitos colocam o próprio Nietzsche no fundamento da psicanálise, psicanálise, porque ele vai procurar fazer uma superação desses valores tradicionais, baseados na razão, para produzir uma moral que ele não determinou. Muitas vezes a gente poderia perguntar assim, sim, Nietzsche, mas você tirou a ideia de Deus, tirou a ideia do cosmo aristotélico, tirou a ideia do mundo das ideias do Platão. O que você vai colocar no lugar de tudo isso? E ele responderia para você o seguinte, não esperem de mim que eu erija, que eu construa novos ídolos. Eu não tenho nada para colocar. O que eu tenho para propor é, na realidade, o super-homem. Aquele que deve se sobressair em tudo o que vai fazer, em tudo o que pensa, em tudo aquilo que está relacionado a si mesmo e na relação também com os outros. Então, ele não vai valorizar aquele que tem leis, que tem regras, mas ele vai valorizar aquele que é nobre, aquele que é aristocrático, aquele que é capaz de tirar de letra todas as coisas, fazendo algo sempre melhor e voltado também para o eterno retorno. O que é esse eterno retorno? A nossa vida tem um ciclo. A gente nasce, vive, cresce, pode se reproduzir e morre. Ninguém escapa disso. Então, de repente, alguém morreu de câncer e essa pessoa era cruel. Está vendo? Ele está pagando pelos seus atos. Ele foi muito malvado durante a vida, agora ele está pagando pelos seus atos. E quando uma pessoa que é altruísta morre com a mesma doença, a gente diz aos parentes dele, conformem-se com a vontade de Deus. Ou seja, para aquele que é cruel, a gente tem uma explicação. Para aquele que era altruísta, a gente tem outra explicação. O Nietzsche diria que pode morrer de câncer tanto quem é altruísta quanto quem é cruel. Então, é nesse sentido que temos que entender a lei do eterno retorno. Então, agora, nós também temos uma questão que está fundamentada nesse discurso de hoje e que nós vamos tratar dela agora. Então, agora, teremos uma questão pertinente ao assunto que vem sendo tratado na aula de hoje. E essa questão, ela está aí no nosso livro didático, na página 128. O texto é o seguinte. O ressentimento na sociedade brasileira está enraizada em nossa dificuldade em nos reconhecermos como agentes da vida social, sujeitos da nossa história, responsáveis coletivamente pela resolução dos problemas que nos afligem. Suas raízes remontam à tradição paternalista e cordial de mando, que mantém os subordinados em uma relação de dependência filial e servil em relação às autoridades políticas e patronais, na expectativa de ver reconhecidos e premiados o bom comportamento e a docilidade de classe. Tomemos como exemplo do ressentimento camuflado na sociedade brasileira a rapidez com que grande parte da população pareceu esquecer-se ou perdoar os crimes da ditadura militar, como se estes houvessem atingido apenas uma pequena parcela de militantes de esquerda, de jovens radicais, entre aspas, que não representavam os interesses da maioria. Então, esse é um texto tirado da Maria Rita Kell, O Ressentimento Camuflado da Sociedade Brasileira. É um livro que eu recomendo a leitura. A análise da psicanalista Maria Rita Kell a respeito da sociedade brasileira retoma argumentos. Então, aí nós temos a letra A. Retoma argumentos da psicanálise de Freud, Letra B. Letra C. Letra D. Letra D. Letra E. Determinismo Positivista para tratar da dificuldade de reconhecer-se como sujeito de sua história. Então, o texto deixa, eu pelo menos suponho que deixa bem claro que a resposta certa é a letra D. Teoria Nietzscheana ao abordar o ressentimento valendo-se de elementos da moral de escravos. Então, é aqui que nós concluímos mais uma aula sobre a ética. Aqui, logicamente, levando em consideração o pensamento de Nietzsche que se contrapõe à ética tradicional. E eu convido todos vocês a voltarem a um próximo encontro, onde abordaremos outras questões também de vital importância para a filosofia e para o Enem. E convido todos também a continuarem visitando a nossa plataforma para reforçar os conteúdos, sem deixar de retornar também ao nosso material didático. Agradeço a atenção de todos e até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto